que louca, que soninho bom foi esse, faz tempo que eu não dormo tão bem assim, porque agora eu estou terrorizado com aqueles animatronics. Nossa, já tão cedo assim. Alô, bem-vindo, você foi despedido da primeira pizzaria. O quê? Avó, não posso dizer animativa, mas você foi despedido. Me encontre. Você está trabalhando agora na terceira pizzaria dele. Muito obrigado, tchau. O quê? Eu fui despedido e ainda mais, não posso fazer nada. Deixa eu fazer mais carne. Já tenho um saco de carne aqui. Deixa eu pegar aqui essas carnes. Bom, agora eu tenho que ir nessa terceira pizzaria deles. Tomara que eu não perdi a chuva. Quer saber? Nem vou cadê. Ai, vamos lá, vamos lá. Ah, essa chuva está me atrapalhando muito. Ah, essa chuva está me atrapalhando. Droga. Ah, bom. O que? O buraco subterrâneo? Como assim? Ah, já tem estranhice dessa pizzaria. Já tem estranhice. Baú. Baú aqui. O que tem nele? Não dá para abrir. Não tem nada. Ótimo. Ótimo. Tá. Deixa eu dar... Deixa eu... Deixa eu ativar essa camerazinha aqui. O que é? Uou, é um lugar cheio de tochas. Sistema de câmera. Sistema de ventilação. Sistema de áudio. Rebote ao. Bom, não sei o que é isso, não. Bom, acho que deve ser alguma programação. Estranho. Bom, mas agora... Finalmente uma ventilação. Ótimo. Deixa eu dar um turno para essa pizzaria. Antes que... Era só o que me faltava mesmo. Mais ventilação. Mais coisa para levar jumpscary. Não entendo. Por que me colocaram para trabalhar aqui? Bom, ainda bem que tem as câmeras. Mas o meu objetivo é o... Mas agora eu vou dar uma olhada nas câmeras. Vou voltar para a sala. Será que os animatronics vão vir por esses adultos chatos grandes do caralho? Vamos ver. Repara, vamos. Palavrão. Bom, essa é a câmera de uma ventilação. Bom, não sei o que é isso, mas tudo bem. Bom, finalmente a gente está numa câmera que não é da tubulação. Mas tem... Mas é perto do jeito do meu escritório. Bom, foi uma boa olhada nas câmeras. Mas que horas são agora? Nossa, essa foi a noite mais fácil que eu já vi. Lar do celular. Bom, é hora de comer alguma coisa. Ou dormir mesmo. Vou sentar aqui. Existe o novo desenho do porco. Que merda, hein? Desenho é merda. Não deve nem ser chamado de desenho. Bom, eu sei que é a maneira que eu sumo mais rápido que o flash. Mas é por causa que eu estou no modo criativo mesmo. Vocês podem vir pela minha barrinha. Tchau. 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 Tchau.